Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Com Jesus pro céu eu breve vou Deus me prometeu, sei que vai cumprir Prepara uma morada para mim e para ti Espero um momento de ir no céu morar Eu sei que esse dia vai chegar Eu vou morar no céu com o pai Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou Oh, 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 com Jesus pro céu eu breve vou O mundo está perdido, é só de aflição A Deus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus dos crentes Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Estamos aqui na oração da noite, rouco, né? Passei o dia todo falando, pregando O bênção de Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus por essa energia Por essa saúde que o Senhor nos sustenta para fazer a obra dele, né? E nós queremos falar exatamente a respeito da dependência de Deus É, vamos trazer uma mensagem aqui sobre a dependência de Deus, meus amados Nós somos dependentes, 100% dependentes de Deus E você sabe disso Você sabe que a nossa dependência de Deus, ela é grande, enorme E graças a Deus que nós somos dependentes desse Deus tão cheio de amor Tão cheio de bondade e de misericórdia E nessa oração da noite nós queremos fazer uma reflexão para falar sobre isso Sobre a dependência de Deus Porque nós somos mesmo E não é vergonha dizer que somos dependentes de Deus Foi Ele que nos criou e devemos depender de Sua graça em todos os momentos Das nossas vidas Mas isso não é desculpa para sermos relaxados e deixarmos de cumprir nossas missões Que é espalhar a nossa fé e cuidar daqueles que dependem de nós Devemos orar, trabalhar e em tudo isso precisamos ter dependência de Deus Precisamos saber o que Ele quer de nós como cristãos Como podemos fazer para cuidar daqueles que mais são importantes para nós Precisamos discernir se estamos trabalhando para espalhar a Sua palavra da forma correta Ou se estamos sendo maus exemplos como cristãos Por isso não devemos nos envergonhar de termos dependência de Deus Pelo contrário, devemos nos alegrar por podermos contar sempre com Deus A palavra do Senhor diz em 1 João 5,15 E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos Oh glória Palavra de Deus, irmãos, para nossas vidas Energia do céu para nos encher de força Assim sabemos que Ele nos ouve quando pedimos alguma coisa E como sabemos que isso é verdade Sabemos também que Ele nos dá o que nós pedimos Olha o que está escrito em Filipenses 4,11 Não estou dizendo isso porque estejam necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Paulo estava dizendo para os irmãos Eu aprendi a viver necessidade até abundância O crente tem que saber se adaptar às situações E não esquecer de dar glória a Deus Aleluia Isso é importante Não podemos esquecer de dar glória a Deus O mundo moderno nos meteu medo A verdade é essa Hoje as pessoas estão assustadas Porque até nos sítios, nas fazendas As pessoas são afrontadas pela violência O mundo da criminalidade, das facções Invadiu os sítios, as fazendas Lugares que eram de descanso Hoje já não são mais As pessoas vivem assustadas em todo lugar Por onde vão Você sabe que o trânsito Esse trânsito louco Essa quantidade enorme de carros Em todos os países do mundo Isso traz um desassossego para a nossa alma Para onde você vai É carro correndo para cima e para baixo É aquele movimento louco É as notícias que chegam pelos blogs policiais Pelas revistas, pelos jornais Falando da violência Em meio a essa cidade Essa selva de pedras Existem os predadores Os marginais que roubam a nossa paz A gente já tem medo de quem se aproxima da gente Tem medo Será que é um? Um dos que roubam? Um dos que assaltam? E no meio de toda essa violência Vamos tendo medo Até de termos amizade Até de Abraçarmos as pessoas Hoje As pessoas vivem uma solidão Obrigatória Por causa das infecções Por causa das doenças Por causa da violência Meu Deus As pessoas estão vivendo isoladas Com medo de tudo e de todos Não é verdade, irmãos? O trânsito acelerado A ação policial As sirenes ligadas De ambulâncias E viaturas policiais Os sonhos que invadem as ruas São os sonhos de desassossego E nós precisamos de paz Precisamos olhar Nos olhos das pessoas E sentir a presença de Jesus Cristo Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua saudade Das pessoas que nós amamos? De repente As máscaras Ofuscaram os nossos sorrisos De repente Fomos Cobertos de máscaras Já não vemos mais As bocas Os dentes das pessoas O sorriso espontâneo Em seus lábios Os seus gestos Todos com medo Caminhando no mesmo sentido De buscar segurança Todos se protegendo Todos recebendo ordem Evite aglomeração Evite estar com as pessoas Alguns países Como o Canadá Acabou de proibir agora Não se pode Mas as famílias Se reunir Se o número For superior A cinco pessoas E a vovó Ou vovô Vão ficar sem o abraço Dos seus netos Mais uma vez A empresa Vai dispensar Os funcionários Alguns serão mandados Para casa Vamos trabalhar Em home office Muitos trabalharão Em suas casas Passarão tempo Sem ver Pessoalmente Sem abraçar Os seus colegas Suas amigas Colegas de trabalho E tudo isso Vai nos distanciando E vai entristecendo Nosso coração As famílias Já estão Se separando Por causa Do celular E agora Mais do que nunca Nós dependemos De Deus Amados Agora mais do que nunca Nós precisamos De Deus Porque a solidão Tomou conta Das nossas vidas Ficou um vazio Muito grande No coração De cada um de nós Agora que nós Precisamos mesmo Do Espírito Santo Em nossas vidas Precisamos Para poder Nem que seja Pelas redes sociais De qualquer maneira Falarmos de Deus Ninguém sabe O que vai acontecer Daqui pra frente Possivelmente A gente vai viver Novamente O isolamento Possivelmente A gente vai passar Pelas lutas De ter que ver Muitas pessoas Que amamos No leito Dos hospitais Lutando pela vida Buscando Salvar a sua vida Mas precisamos Lutar também Para salvar A alma Dessas pessoas Que nós amamos Que os aparelhos Hospitalares Estarão registrando A batida Dos corações E nós orando E clamando E pedindo a Deus Que tenha misericórdia Do seu povo Amados Quantos Não estão se sentindo Tão só No meio De todo Esse isolamento Social No meio De tudo isso Que está acontecendo Quantos Não estão Temerosos De não Prosseguir A sua jornada Criar seus Filhos Educar A sua Família E nós O que é que Estamos fazendo Nós precisamos Orar Nós precisamos Orar Por essas Pessoas Que estão Enfrentando Tantas Dificuldades As dificuldades Piores que tem São as dificuldades Espirituais Porque Se temos Deus Temos Tudo A nossa Vida Precisa ser Embalada Pela fé Esquecer um Pouco Coronavírus Esquecer um Pouco Esse vírus Que Nos roubou A paz Nos roubou Até pessoas Que amamos Mas Precisamos Clamar A um Único Que tem Condições De parar Tudo isso O único Que tem Poder Para nos Devolver A paz De repente O mundo Estava Alucinado Todo mundo Correndo Atrás De riqueza Todo mundo Correndo Atrás De avançada Tecnologia E esquecendo-se Da vida Esquecendo-se De Deus Meu Deus Quantas Pessoas Estavam Na correria Sem imaginar Que tudo isso Iria parar E que nós Iamos precisar De Refletir Que nós Precisamos Do Senhor Jesus Para seguirmos A nossa Jornada De vida A nossa Oração Hoje Vai ser Um clamor Um clamor Pelas vidas Que estão Solitárias No meio Da multidão É a pior Solidão Que existe É quando Você vê Muitas pessoas A sua volta E mesmo assim Você se sente Só É quando Você Procura Um sorriso E não encontra Porque está Coberto Com as Máscaras Ou está Coberto Pela Indiferença Quando Você Dá a Deus Mas Estando Tão Perto Nós Precisamos De Deus Do amor De Deus Para Vivemos O Sobrenatural Dele Numa Emergência Espiritual Buscando O socorro Do Senhor Para nossas Vidas Para entendermos De uma vez Por todas Que nós Estamos Na UTI Espiritual Precisando Exatamente De reativarmos A nossa fé E caminharmos Confiando no Senhor Só no Senhor Vamos orar A igreja Agora chegou A hora De orar Agora chegou A hora De dizer Pai No nome De Jesus Cristo Deus No nome Do Teu Filho Amado Nós queremos Clamar Pedindo Deus A Tua Provisão A Tua Providência Deus O Teu Amor A Tua Misericórdia Queremos Clamar Por aqueles Que estão Se sentindo Só no Meio Da multidão Deus Por aqueles Pai Que sente Falta De um Abraço De um Beijo De uma Palavra De carinho Os que São Abandonados Pai Os que Sentem Falta Senhor Da Tua Presença Porque não Conseguem Encontrar Pois não Conseguem Nem Orar Senhor A Tua Palavra Diz que O Teu Santo Espírito Ora Por nós Com Gemidos Inesprimíveis E é Isso Que nós Queremos Pedir Senhor Abençoa Deus O Teu Povo Abençoa Senhor Estende A Tua Mão Santa E Abençoa Teus Filhos E Filhas Dando A cada Um De Nós Deus A esperança Da Salvação A Certeza Pai Que Nós Precisamos E contamos Com a Tua Presença Com Com o Teu Olha Misericordioso Que Todos Nós Tenhamos A Disposição Do Bom Samaritano Para Socorrer Os Irmãos Quando Caírem Por Terra Deus Que Todos Nós Tenhamos Um Coração Voltado Para O Nosso Nos 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 Dá O De De Vamos Fazer Isso Deus Abençoe Fique Na Paz Deus Te Recompense Poderosamente Em Nome De Jesus